Voltamos a apresentar Bandeirada De volta com Bandeirada, segundo bloco começando agora Vamos mandar abraço pro pessoal, vamos né? Aquele bando de malacabado nunca manda abraço pra gente, mas a gente manda abraço pro pessoal da Super Live Bando de malacabado Como diz um ex-colega de trabalho meu, bicha gay Não somente malacabados, como mequetreffes Mentecaptos Sacripantas Peraí, Mentecapto me lembrou uma coisa Peraí, não, não, Mentecapto me lembra uma coisa Isso aqui, ó Pois é Abraço pro pessoal do Samba Rio Participei com eles no domingo Minha primeira live no Samba Rio Falando sobre as eleições Samba Rio não é só carnaval, é muita cultura, tá? E bom, não quero nem comentar Mas se bem que tem um lado positivo Tudo tem um lado positivo Menos cabeça de destro Tô brincando, tá, gente? É Cara, só de ter expurgado Crivella eu tô feliz Eu ia falar isso, foi a única notícia boa do fim de semana Abraço pro Fábio Marcondes Abraço pro Sérgio Quintanilha Sérgio Sérgio Quintanilha e Caio Barbosa Dois jornalistas fantásticos Com um texto maravilhoso Falo mesmo Não preciso esconder de ninguém Falo no ar Fantástico Brilhante Excepcional É Passam a ser também minhas referências na escrita Abraço pro Marcelo Duó Que estreou na rádio Na rádio Band News Né, Band, Band News Narrando o GP de O GP do Bahrein Estreou muito bem Marcelo é um dos grandes narradores dessa nova geração Marcelo, Everaldo, Gustavo Vilani Tiago Alves Eu gosto mais do Tiago Alves comentando Mas ele narra bem sim É, que mais? É o Ah, me esqueci os caras da SPN Rômulo Mendonça O Rômulo, isso Rômulo Mendonça Da nova geração Ah, Rogério Voga Não, esse já é vovô Esse aí já é Já daqui a pouco ele vai se cosplay da propaganda da Vitrola Aliás, já que você falou Mas é dos bons É, tem outro também Que eu quero falar Que é o do Nonsanto Que é da Zon Muito bom também Ô, Rodrigo Digue Você mencionou o Tiago Alves Né, o pessoal Cara, o pessoal do Fox News Né, que essa semana fez É, o último programa deles, né Sim, eles já entraram de férias Não, é o último programa mesmo O programa foi encerrado Ah, é? É Pô, meu Deus Será que a SPN vai ter alguma continuidade? Olha A gente torce, né A gente torce Só que Só que aquela, né A gente É uma pena Porque, tipo Era um programa que era uma referência também De... 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 Eu sou de esporte motor, né Cara Acho É fogo Como é que a gente tem tanto negócio de esporte motor Que não tem muito o que comentar sobre isso, né Porque Ai, a Fórmula 1 não é esporte Ai, que não sei o que Cara É o esporte solitário mais coletivo de todos Né Não existe esporte solitário, tá, pessoal Nem xadrez é solitário Eric Aproveita o embalo e manda abraço É... Cara Além da... Como é que eu mandei já, pô? A gente tava falando aqui Ali é claro da... Da bruxinha do 460 É que se você não falar exatamente dela Você e o Carlos Vocês tem que falar Não adianta Vocês podem até repetir o que eu falo Mas vocês tem que mandar pra elas Não, mas é assim É, o pessoal só vai lá O pessoal do... O pessoal do... E continuamos aguardando aqui Chegar o... O... Saudosas pequenas, né, Rodrigo? Tá pra essa semana agora, hein Já começou a ser mandado já Eu também, viu Também O meu vai chegar primeiro, né Porque... É, você tá do lado Você pode ir bater na casa do Matar E falar Ô, Matar Só demandar o Correio, não Só entrega pra mim aqui É, realmente O Larinha é muito do lado, né O Larinha é muito do lado de onde eu moro Tá certo Tá certíssimo Tá mais perto Tá mais perto do que Santos e Campinas Ah, Carlos Pelo amor de Deus Que era você Tá mais perto Isso é Você não entende absolutamente nada Mas só pode falar Mas só pode falar Que vence a distância Quem consegue pegar um trem pra Barueria Às seis da tarde Numa quinta-feira Aí o cara pode me falar Que outros lugares são longe ou perto É Ok Que olha E vou te dizer que chega aí Terlago também é longe, viu Cara, eu já fui pegar Eu já fui pegar Mulher em Queimadas Deixa eu ver o que é isso Uhum Então Queimadas é literalmente O fim do mundo É quase É quase o último É a última estação Do Do De trem lá Do Ramal Japeri Já é outro lugar Que fica no Raikopata Ali dentro da esquina É tipo quando você Você pega imigrantes Pra ir pra Praia Grande Mas você quer pegar Praia Grande Lá no Solemar É mais ou menos isso É mais ou menos isso Carlos Bom, é aquela história Não tem como não começar Com meus meninos favoritos Dona Silvana Dona Liz Que lhe beija Um abraço especial Eu tenho que mandar um abraço Também pro grupo Grupo de mesários Que participou comigo Na escola aqui em Campinas A gente fez Cara, a gente fez um grupo No WhatsApp Na semana Combinando café E tal Um tirando sarro Enquanto Cara, todo mundo terminou Assim Acabado Mas Aí Mas todo mundo Mandando Tirando sarro Um com o outro Dando risada Na sessão Mas foi legal E a você que nos ouve E eu vou colocar aqui Uma Tocada também A você que nos ouve Que não compareceu Que votou branco Ou votou nulo Não reclame Do que ia acontecer Com a cidade Onde vive Você também É culpado disso Mesmo falando Ah, eu não votei Em ninguém Quando você faz isso Você aceita Que o que for escolhido Pelo Pessoal que foi Pô, esse dia Eu tava lembrando Na propaganda Do Burger King Que era tipo assim Você Você vota em branco Aí tu vê o sanduíche Que tu recebe Que às vezes é um Tanto faz Discutir Discutir com um Apoiador de nazista Uma vez Por causa disso Já foi bloqueado Tá, queridos ouvintes E sabe porque Eu falei isso, gente É assim Eu vou tomar Exemplo Da sessão Que eu trabalhei Pra quem Eu trabalhei Com o mesário Nesse último fim De semana Somados os votos Brancos, nulos E os que não Compareceram A somatória Era maior Do que os dois Candidatos Que disputavam Segundo turno A quantidade de votos No Brasil Legal, né No Brasil todo A somatória Acho que chegou A 48% Gente, a gente sabe Que a política Tá uma lástima Mas Mas É só a gente Que pode mudar Isso eu sempre falo Pessoal É só a gente Cada vez que a população Não vota Os mesmos Pilantras de sempre São quem decidem Os votos Na hora que todo mundo Criar consciência Vai pra praia Primeiro vota Ah, vai almoçar Na casa da sogra Do sogro Do tio Churrascada Com a família Primeiro vota E pra você Que tem muita gente Que chegou E falou assim Nossa, é um saco Viver votar Sabe qual a pergunta Que eu fiz? Quer trocar? Não, nem isso O papo acaba ali Nem isso Pra essas pessoas A gente espera Chegar daqui a uns anos Nossa, que saco Não ter água Nossa, que saco Não ter luz Nossa, que saco Esse monte de obra Que saco Essas enchentes Aí quem sabe aprende E gente Só um abraço Que eu esqueci Um abraço Pro seu Reginaldo Eu não sei o nome Completo dele Mas ontem Enquanto a gente Tava trabalhando Lá num sol Aqui Na sala Lá da eleição Ele chegou assim Trouxe pra vocês Uma garrafa De coca-cola Retornável Geladinha Trincando E dois pacotes De bolacha Bolacha Nós somos paulista É bolacha É Bolacha Tá escrito no BED E tu BEM No papo Tá escrito biscoito Meu querido Em Minas Gerais Se fala treino Em Minas Gerais Se fala treino Ninguém acha ruim Vamos continuar E a Janai Rimura Fala supapos Vamos por Interesse Biscoito É da fronteira Pra lá Janai Rimura Fala supapos Essa foi Essa é clássica Meu Deus É clássica Desenterrou essa Desenterrou essa Retrospectiva Queridos ouvintes Chegou a segunda parte Da nossa retrospectiva 2020 Sobrou de 2020 Mas felizmente A gente tem o que falar Sim Agora das motos Praticamente duas Categorias Nós vamos falar Porque sem trilha Eu já vou dizer Que eu me recuso A falar do Superbike Brasil Pra ter que falar de morte Que poderia ter sido evitada Já começo por aí Como não teve Ilha de Man Nosso resumo Se dará Com as principais Categorias E com as 24 horas De Le Mans Pra motos Que teve o lance Talvez um dos lances Mais bizarros Do esporte ao motor Vamos lá Retrospectiva 2020 Hora das motos Você lembra dessa Né Eric O que? Do cara que caiu E ficou parado Olhando pra moto No meio Quase foi atropelado Isso Pois é Esse foi o lance Bizarro Terminou com vitória Da Yamaha A Yamaha Depois de sei lá Quanto tempo Não ganhava A corrida em Le Mans E acabou levando Superbike Mundial de Superbike Offspring Cantaria 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 Jonathan Herrera Ex-campeão da categoria Não é ex-campeão Seis títulos não Ouvintes É ex-campeão De verdade Seguido O cara nos últimos Seis anos Mandou e desmandou Mandou prender Rezou Deu a benção Extremunção E tudo o que você puder Imaginar Carlos Martins Mandou Desmandou Isso porque No começo da temporada Entendeu Cara O piloto da Ducati Não é Scott Redding Sim O próprio Scott Redding É o Redding Cara Me escapou Eu achava que era outro O Redding começou A mandar A gente falou assim Ih Vai ser a kriptonita Do Rea Eu acho que agora vai Vai Só que aí Ele quartararou Ele quartararou Vários problemas Do Redding Na temporada Muitas quedas E olha só A gente bandeirada Também é cultura Criamos um verbo Quartararar Quartararar O Eric Tá ficando bom nisso Ele já tinha criado O verbo amilnar Aí ó O Eric Falando nisso Essa semana Passar do Botafogo Que foi campeão Sub-20 Olha a minha cara De quem se importa Com isso Olha a minha cara Só pra relembrar Os antigos Né Mas quem falava isso Era o Lucas Era o Lucas Amiuni Eu não sei Eu não sei O verbo O verbo O verbo amilnar Jonathan Rex A campeão Kawasaki A campeão Também tá mandando Em tudo que vocês imaginarem Scott Redding Fez uma boa temporada No fim das contas Chegou com o vice-campeonato A Ducati foi muito bem Perdeu o título De equipes De montadoras É por um ponto Né Alex Lewis Porque você tinha que parar No chão Imitando o irmão Em família né E aí o coitado Do outro piloto Lá da Ducati Da Kawasaki Que eu nem lembro o nome Que já tava demitido Fez os pontos Que deram o título A Kawasaki E aí vai ser demitido O Marco Rubem Rinaldi Não O Rinaldi é da Ducati Aliás Gratíssima surpresa Tanto que ele vai subir Pra equipe principal No ano que vem Pra correr com o Redding Né Vai ser o Redding E o Rubem Rinaldi O Chas Davis Vai pra casa Brincar de pescar Ah não Já fez O que tinha que fazer Aproveitou bem Já fez o que tinha O que tinha que fazer Não precisa dar satisfação Pra mais Ninguém Garrett Gerloff Também é um grande nome Dada a temporada Sim Não é a toa que o Gerloff É piloto reserva Da Yamaha Agora também Na MotoGP Sim Se acontecer alguma coisa Calma que nós vamos chegar lá Calma que o MotoGP Eles estão aqui pra avisar Que a gente vai transmitir a MotoGP Assim Do nada Eu Porra e agora Agora a gente tem que fazer A gente tem que fazer E aí Como é que vai ser Aí Era bom A gente tem Uma semana A gente tem uma semana Pra aprender Como é que funciona Essa bagaça aqui E deu certo O Nejaim foi parecido No Superbike Tanto nas primeiras corridas Até ele decorar o nome De todo mundo Mas o Nejaim Eu tinha mãe Já No fim da temporada Ela tava criando apelido Pra todo mundo Como ele faz Como ele gosta Como ele mandou Super bem Foi muito bem Título pro Rare Ducati andou bem E a Marra Andou bem Dentro do limite Né O Michael Van der Mark Andou muito bem Surpreendendo inclusive Andou bem Pra quem já tava Demitido da equipe Demitido não né Pra quem já tava De contrato assinado Com a BMW Vai ser piloto BMW ano que vem Junto com Com o Tom Sykes Cara Não duvide BMW ano que vem BMW deve vir Projeto da S1000RR Nova geração Ficou da hora Bom ver se anda né Moto boa É a que ganha É verdade E há grande possibilidade Também De mais participações Do Eric Granado Na categoria Né Gostou da tua Gostou um bom desempenho Na última etapa Andou bem Pontoou Já tem pontos Na categoria E quem sabe Pode ser um futuro Pra ele Que ele Que é piloto Honda E a Mi Racing Não fechou ainda Seu piloto Pra temporada Né Então Tem que ver só Se vai bater Com Com a agenda Com a agenda dele MotoGP Sim Provavelmente Ele vai participar Se participar Participar só De algumas provas A Honda Foi uma decepção Aliás Falar na Honda Uma decepção Completa Álvaro Bautista E Leon Categoria Estreou em Barcelona Ele sentou Com o Sleek Ele não foi Ele não foi Vamos botar só um ponto No i Foi na Super Sport Destaque Ele não foi Nem aqui Nem na China Porque ele fez Uma temporada Terrível Ele deu Uma sorte Que já dá pra saber Que a sorte Que a sorte Do Grosjean Eu ia completar Isso agora Só São Pedro Parou André Locatelli Esse ano Na Super Sport Ele ganhou tudo Ele só foi parado Na última prova Que ele já tava Em clima de bebedeira E durante a temporada Foi no Toró Que caiu em Onde que foi? Foi Missano Se não me falha a memória Eu não lembro agora Onde é que foi Queridos ouvintes Eu sei que caiu Um Toró Uma chuva descomunal Não Não foi Missano Não É E Ele tava liderando Acabou parando Pra pegar a moto Pra trocar o pneu Porque na Superbike Você troca o pneu E Foi a única prova Que ele perdeu Campeão Com totais méritos É lógico Sim Sim E Na Super Sport 300 O título Ficou pra Jeffrey Buiz O holandês E F.Bus Que Foi muito bem Na temporada Detonou Ô Carlos Só pra te falar Que o nome do piloto É o Andy Verdoia E a prova Foi a prova de Barcelona Foi a corrida de Barcelona Fora isso Fora isso Fora isso Foi só duas provas Onde o Marriaz Venceu Né Ou seja E cara Continuando aí Sobre um pouco De motociclismo A gente tem que falar Também da MXGP Né Pera Nós vamos chegar lá Ah tá Entendi Entendi Só pra falar Só pra falar Eu quero Completar Do duelo Da batalha Da guerra Do procedimento Trogloditalmente Espetacular Que foi a Super Sport 300 Onde tinha 15 pilotos Chegando nos mesmos segundos Corridas malucas Acidentes muito preocupantes Mas todos saíram vivos Menos a Ana Carrasco Que na prova de Aragorn Se acidentou Feio E Não completou a Temporada Né Mas Jeffrey Buiz fez por merecer Campeão Scott Derru Outro holandês em segundo E mais um holandês em quarto Brazucas participaram bem da temporada O Mechon Kawakami foi o décimo primeiro O Tom Kawakami Foi o décimo quinto no campeonato O Felipe Macan Ainda começando só a temporada Terminou na vigésima eitava posição Eric Carlos Alguma coisa do Superbike No geral? Não, pô Foi bem trinchado Então vamos falar agora da MTGP Onde nós tivemos Mais um título Para Tengager O esloveno Trucida O esloveno Taca o terror Na temporada Muito bem Sobrou na turma Mais de 100 pontos de frente Para o Jeremy Silver Principalmente Porque o Antônio Cairoli Foi muito irregular E o Jeffrey Hellings Na corrida Disputada em Faenza Segunda prova de Faenza Ele se acidentou Não voltou E acabou só numa décima segunda posição Ele estava líder do campeonato Com cinco vitórias Mandando na turma E vou ganhar mais um título Ninguém me para O chão parou ele Infelizmente Deu o Gardner de novo Tropa Sim, sim O Gardner Alheio Aos problemas Com os demais Acabou se dando bem Ganhando mais um título Momento certo Na hora certa E provas cada vez mais excepcionais Na MXGP também, né? Sim Agora, a única coisa que foi triste Nesse ano pandêmico O não ter o WMXGP, né? Sim É uma coisa que eu fiquei Possesso com a MXGP Porque eles não fizeram esforço nenhum Para ter prova do WMX Complicado Sim A Chiara Fontanese agradece Pelo menos ela pôde ter a filhinha Cuidar dela Tranquilamente Sem se desesperar com corridas Volta no que vem Volta tranquilamente no que vem Destaque na temporada Óbvio Jorge Prado O campeão da MX2 Sobrou também Correu muito Várias vitórias Até a Covid pegar ele E ele ter que ficar em casa Nas últimas quatro etapas Tenso, né? Acontece, né? E claro, o campeão da moto Da MX2 Que foi o Tom Viale Que também meteu Quase 100 pontos de frente Para o segundo colocado Que foi o Iago Dirtz Mais um título para KTM Só deu KTM na MX2 Enquanto a Honda levou Mais um caneco Na MXGP Na principal Com o título do Team Gajer Tricampeão da categoria Eric Von Draxler Não tem essa dos adversários Ficarem procurando poréns O cara estava lá No momento certo Na hora certa Ganhou o que tinha que ganhar E Leva o caneco Exatamente E principalmente Quando É Aquela coisa que ele se fala Ah, mas o cara É Que Acha que não consegue Você quer lá Vai Acho que já ganhou Não Só ganha A corrida só acaba Quando termina E Você quer ganhar Você vai lá E E Pisa Sim Destaque nessa temporada Nem o Team Gajer Dá pra ser Destaque Esse destaque Eu vou falar Tudo bem O Team Gajer Ficou 18 provas seguidas Pontuando Mas a gente só teve Um piloto Que pontuou Todas as provas No ano Um não Dois O que seria? Quem? Gautier Polan E Clemande Zali Clemande Zali Vai se aposentar Os únicos pilotos Que pontuaram Todas as corridas Do ano Pontuaram O Desali ganhou Uma no ano Ah só ganhou uma Problema dele Completou Todas Na pontuação E a mesma coisa O Gautier Polan Fantástico Sensacional Sim Porque você vê Até O Antônio Cairoli Também tinha completado Todas Mal pra caramba Mas caiu na última O Jeremy Sewer Caiu duas O Team Gajer Caiu duas O Roman Febre Não correu no início Da temporada Porque tava mal O Jorge Prado Todas que ele correu Ele completou Mas não pontuou uma O Glenn Connerhoff Também teve Um abandono O resto não conta O resto é resto Vamos pra MotoGP? Bora Bora Vamos lá então Porque Aliás Vamos lá Agora Não Sabe o que nós vamos fazer Queridos ouvintes? Nós vamos pro intervalo Daqui a pouquinho A gente tá de volta então Segura aí Que a gente já volta Com o resumo Da MotoGP A gente já volta A gente já volta